Fala Dev, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que você consegue contribuir com a comunidade. Há um tempinho atrás eu abri uma caixinha de perguntas e fiz uns stories lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo bastante conteúdo lá, então corre lá e me procura pra você seguir. Sobre uma questão de uma atualização, de uma, como posso dizer, não uma atualização, mas uma ajuda que eu fiz dentro de um projeto open source, foi a correção de um bug. E aí eu fiz algumas questões, perguntei algumas coisas pra pessoal que me segue, se eles já tinham feito alguma coisa nesse sentido. E se eles já tinham feito alguma coisa, como que, ou se eles não tinham feito alguma coisa, se eles sabiam como fazer, tá? Porque isso é muito importante. E aí vem muita gente falando, putz, eu não conheço, não sei nem como fazer, não sei nem como abrir. E isso é muito ruim. E é por isso que nós teremos o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que você consegue abrir uma issue, abrir um bug ou um erro dentro de um repositório, dentro de um projeto open source, né? E também como corrigir um possível problema, tá bom? Então, não sai daí e roda a minhete! Show de bola! Então, bora pro código que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como a gente faz esse tipo de coisa, tá bom? Então, bora lá! Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar aqui, vou te mostrar como que você descobre dentro do mundo Flutter, né? Onde está o código fonte de um package, por exemplo. Vou procurar aqui o validatorless, que é um package que eu já fiz, falei dele aqui no canal, por exemplo, tá? Quando você entra aqui dentro das estruturas do pub.dev, você tem várias informações aqui. E tem uma informação muito importante, que são informações que estão aqui, ó, nessa parte aqui do código. Primeira delas que você deve conhecer é a questão dos scores, entender popularidade, entender os pontos e tudo mais, que é sempre muito importante, tá bom? E depois é a questão dos metadados, tá? Isso aqui vai te dizer aonde está algumas coisas e como que você pode reportar um bug pra dentro do package, tá bom? Então, aqui você já vai ver, ó, repository GitHub, que é onde está o código e como que você abre uma issue dentro desse código, tá bom? Então, nós vamos clicar aqui, por exemplo, pra abrir uma issue. Na verdade, a gente vai vir aqui pro repositório, tá? Então, eu vou até fechar aqui, vamos de novo lá dentro do pub.dev. Então, aqui, ó, GitHub, vamos clicar aqui. Ele vai abrir o GitHub onde está o código fonte desse projeto, certo? Então, é assim que você chega dentro de um código fonte. E como que a gente vai fazer essa jogadinha? Eu tenho duas contas aqui, uma conta minha, padrão do Rodrigo Raman, que é a conta onde eu coloco os repositórios. E eu vou ter uma outra conta, que é uma conta que eu uso muito pouco, que eu usei muito pouco, pra fazer essa demonstração pra você, como se fosse duas pessoas acessando, fazendo uma alteração, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse código fonte aqui, o validatorlessexample, que é o código que a gente fez o exemplo sobre aquele package que eu acabei de mostrar, que é o validatorless, que é um package bem interessante pra validação de campos, né? Então, eu vou mostrar ele aqui, vou mostrar pra vocês como que a gente consegue fazer uma alteração dentro desse cara. Primeira coisa, eu quero mostrar pra vocês como que você abre uma issue aqui dentro, tá? Pra abrir uma issue, uma issue nada mais é do que um bug, uma dúvida ou alguma coisa nesse sentido que você tenha sobre o package. É uma forma de você se comunicar com os criadores ou os colaboradores, que são aqueles caras que ajudam no código fonte do projeto, né? Então, você pode vir aqui e fazer uma pergunta. Se você não sabe aonde perguntar, esse é o lugar que você pode perguntar, porque você vai falar diretamente com o criador do projeto ou mesmo pessoas que entendem muito sobre o projeto, tá bom? E você faz isso dentro dessa aba aqui, issues, ok? Eu já tinha um cara aqui aberto, mas eu vou abrir um outro com você. Aqui você vai achar um monte de issues, você pode achar um monte de issues. Se a gente for qualquer package grande, por exemplo, como o modular, Plutter Modular. Plutter Modular. Se eu vier aqui em repositório do Plutter Modular, você vai ver aqui, ó, eles têm sete issues abertas, né? Mas se a gente pegar aqui, tirar esse isopen, você vai ver que tem mais de 372 issues fechadas. Então, os caras trabalham, né? Os caras são donos do package, eles vão responder, vão falar se é bug, se é hotfix, se é question, se é algum bug ou qualquer coisa do tipo. E vão, é só o questionamento, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí ele vai abrindo e você vai abrindo e ele vai tendo resposta. Dentro de cada uma delas vão ter, por exemplo, comentários, né? Vamos pegar uma que tem bastante comentários aqui, ó. Ó, argumentos acessíveis, ó. Tem uma comentada, o Jacob respondeu, o Hazen falou e assim por diante. Outras pessoas também, você mesmo pode vir aqui e deixar um comentário, tá bom? Deixar reações e tudo mais, tá? Então é dessa forma que a gente se comunica com os donos dos packages, beleza? Seja por um bug ou seja, às vezes, por uma... simplesmente uma questão que você não está entendendo muito bem como fazer dentro do package, ok? Então nós vamos abrir uma nova issue. Como que a gente abre? A gente abre dentro desse cara aqui, new issue. Aqui é muito importante que você coloque um bom título e uma boa descrição do que está acontecendo. Então, erro X. Vou colocar aqui, erro X, tá? E aí aqui você informe tudo que você pode pra ajudar, vamos dizer assim, a colaborar com que os donos dos packages, né? Eles são as pessoas que vão te ajudar, tenham o máximo de informação possível pra simular aquele problema ou simular aquela questão que você está pedindo. Então, coloque a versão do Flutter, coloque a versão do Dart, coloque a versão do Package, Package, coloque todas as informações. Inclusive, você pode colocar código, tá? Então, pra código você coloca três aspas, escreve Dart, por exemplo, e cola aqui um código qualquer pra você fazer a simulação, pra você mostrar, tá bom? Feito isso, você submete essa issue e pronto. Vai aparecer lá pro cara, o cara vai olhar e vai fazer a resposta, vai ficar conversando com você aqui sobre esse processo. É importante porque quando você abre uma issue, automaticamente os donos recebem um e-mail, então alguém é notificado pra normalmente responder esse cara, beleza? Então é dessa forma que você abre uma issue dentro de um package. E se você pega essa issue aqui, você tá navegando pelo package e aí você resolve, fala, Pô, eu sei resolver isso aqui, eu acho que eu consigo resolver esse código, né? Como que você faria? E aí que entra a estrutura que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, estou com um outro projeto aqui, tá? Que é um outro GitHub meu. Vou pegar aqui o endereço só do projeto que eu quero acessar e vou acessar aqui, ó. Validatorless, Rodrigo Ramã. Legal. Aqui eu consigo ver as issues. Veja que eu estou em outro, tô na aba anônima, né? E tô em outro projeto aqui, ó. J5, tá? É um outro usuário qualquer. E aí aqui eu vejo e falo assim, ó, erro X. Deixa eu olhar esse erro aqui. Aí eu olho o erro e falo, pô, legal. Ou pergunto qualquer coisa, por exemplo. Vou comentar aqui. E aí tem uma resposta e assim vai. E eu falo, pô, eu consigo resolver esse cara. Mas e aí? Como que eu resolvo esse código? Eu posso simplesmente baixar esse código aqui, fazer a alteração? Não, não posso, tá? Posso, até posso. Mas eu não vou conseguir subir essas alterações pra cá, pra dentro desse resultado. Repositório. Porque esse repositório é de quem? Do Rodrigo Ramã, tá? Então somente ele pode comitar coisas aqui dentro. A não ser que ele te dê essa permissão de você comitar alguma coisa ali. Que normalmente não vai acontecer em todos os packages públicos ou todo o projeto open source, tá bom? Então pra resolver isso, o GitHub tem uma estratégia pra você fazer isso. Como esse projeto é um projeto público, não é um projeto privado, todo mundo tem acesso. Você pode criar uma cópia dele dentro da sua própria conta do GitHub. E como que você faz isso? Você faz isso utilizando a estrutura de fork, ok? Então aqui, opa, aqui está o botão pra você fazer isso. Então você está na sua conta, você entra aqui na conta do package ou do que você quer alterar e clica no botãozinho forking. Quando você fizer clicar nesse botão, automaticamente o GitHub vai fazer uma cópia desse projeto no estado que ele está pra dentro da sua conta, ok? Dessa forma, você vai ter uma cópia desse projeto naquela hora que você copiou, tá? Pra dentro do seu repositório. Ah, o repositório agora está travado, o Rodrigo Ramã consegue, não consegue mais subir nada? Não, consegue continuar subindo, comitando, não vai fazer diferença nenhuma. Uma cópia naquela data, as MEDI 23, por exemplo, que eu fiz, você tem aqui dentro do seu projeto. Se a MEDI 24, qualquer pessoa comitar alguma coisa lá dentro do repositório, não vai estar no seu projeto. Ok? Então é isso que é muito importante. Pra estar no seu projeto, você vai ter que abrir uma estrutura que se chama Pull Request. Mas a gente vai falar já sobre isso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Mas, antes de fazer todo esse processo aqui, eu esqueci de falar no começo do vídeo, eu quero falar pra vocês. As inscrições pra Academia do Flutter estão abertas, tá bom? Então vai somente agora até domingo, dia 26, às 23h59. Então se você quer entrar na próxima turma da Academia do Flutter, o momento é agora, tá bom? Porque eu não tenho uma outra previsão de quando abrir uma nova turma. Provavelmente outubro ou novembro ou mais pro final do ano. Então, pra você entrar na próxima turma da Academia do Flutter, pode ser a sua última oportunidade esse ano. Ou só mais lá pro fim do ano, tá bom? Então, ó, não perde tempo, tá? Porque segunda-feira não vai ter mais como entrar, ok? Então se você não entrar agora, infelizmente depois de domingo, eu não vou conseguir abrir pra mais ninguém, tá bom? Porque não é justo pra quem entrou no tempo certo. Então eu sempre sou muito justo naquilo que eu coloco. Caso você queira saber mais, aqui dentro na descrição mesmo tem o link sobre a página onde tem todas as informações da Academia do Flutter, tá bom? Inclusive lá tem um telefone do WhatsApp pra você falar diretamente comigo, tá bom? Se qualquer dúvida que você tiver, pode mandar lá no telefone do WhatsApp, tá bom? Então entra lá, dá uma olhadinha, dá uma conferida. Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque realmente é o melhor e mais completo curso de Flutter do Brasil. E ainda tem toda a parte da comunidade, que é aquela coisa do suporte, o acompanhamento sobre os seus estudos, vai estar sendo feito por chat. Então não por fórum, você vai estar conversando diretamente comigo, os outros mentores que existem lá dentro da Academia do Flutter. Então você não vai ficar travado. Inclusive lá na Academia do Flutter, na comunidade da Academia do Flutter, você não precisa mandar só perguntas sobre o curso. Você pode mandar perguntas, por exemplo, de um problema pessoal seu na sua empresa, um projeto pessoal, seja o que for. Você pode mandar lá, que a gente vai estar te ajudando, tá bom? Não é só sobre o curso. Então, vale a pena, de verdade. Eu não tenho nenhum aluno que não gostou ou, por exemplo, está arrependido de ter comprado todo mundo. Vocês viram nas lives que eu fiz o Dark Week, a galera vem e fala mesmo que o bagulho é bom, porque é bom mesmo de verdade. Beleza? Então, não perde tempo, clica lá. Depois do vídeo, clica lá e já vai fazer a sua inscrição pra você não perder. Beleza? Então, beleza. Só voltando que eu acabei esquecendo de falar lá no início do vídeo. Então, bora lá. Então, voltando aqui o que a gente estava fazendo. A gente fez uma cópia desse projeto pra dentro da nossa conta. E agora nós podemos fazer uma alteração. Porque agora esse projeto é como se ele fosse meu. Meu. Não é mais do Rodrigo Ramon. Ele é meu, tá? Além do que, lógico, o que ele mostra aqui pra você, né? Aqui, ó, se você reparar, ó, ele tá mostrando aqui, ó. Forked from. Foi feito um fork, foi feito uma cópia de... Desse projeto aqui. Então, acontece isso com muito projeto. Por exemplo, o Aqueduct. O Aqueduct morreu, certo? O criador deixou de dar suporte nele. Mas o pessoal fez um fork nesse projeto. E tá dando continuidade nele com outro nome, alguma coisa nesse sentido. Então, pensa aqui. Você pode fazer isso com qualquer package. Se você gosta de um package e ele tá simplesmente abandonado, faz um fork dele e publica um novo lá dentro da Pub.dev. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Beleza? Show de bola, galera. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer uma alteração. Vou pegar qualquer arquivo aqui. Não importa o arquivo, tá? Pode ser feito... Eu vou fazer aqui pelo próprio GitHub, pela interface do GitHub. Mas você poderia baixar, fazer o download desse projeto e comitar lá dentro, tá? A estratégia de commit não importa. O que importa é que você vai fazer um commit, uma alteração e um commit pro seu repositório. Não pro repositório de onde você fez o fork. Não pro repositório original, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o pubspec.yaml e vou adicionar aqui uma descrição nele. Vou clicar aqui em editar. Colocar uma descrição. Projeto de exemplo do Validatorless. Sei lá. Não tava com nome nenhum e resolvi colocar aqui um nome, tá bom? Então, aqui eu vou colocar um commit. Tem que estar documentado. Os caras de Open Source ainda não gostam de um commit sem nenhuma descrição, tá? Então, você tem que declarar muito bem o que você fez. Porque senão os caras não vão aprovar essa alteração sua, tá bom? Então, alterado a descrição do projeto. O projeto estava sem descrição e resolvi colocar uma descrição para facilitar o entendimento. Sei lá. Entendimento. Beleza? Somente uma estrutura dessa dentro do seu projeto. O que você vai fazer agora? Você vai comitar dentro da sua conta. Rodrigo.almeida.j5.com.br Tá bom? Então, você vai escolher qual é o e-mail que tá associado. Aqui eu tenho dois, mas isso não vem ao caso. Vamos escolher aqui qual é o e-mail que eu vou comitar. E aí eu vou comitar diretamente na master. Essa master é quem? Uma branch minha. Minha branch dentro do GitHub. Então, eu vou comentar aqui as alterações. Legal. Comitê aqui. Tá tudo certinho. Vou lá dentro do outro repositório. Então, eu vou aqui no repositório do Rodrigo Ramã. Vou olhar aqui o pubspec.m. E a alteração tá aqui. Não, não está. A alteração tá somente lá dentro do meu repositório. Pra vocês não ficarem muito perdidos nesse cara, olha essa fotinha aqui. Aqui, dentro do lado direito aqui. Esse aqui é o repositório original. Esse aqui é o repositório de uma outra conta, que não tem uma imagem. Tá bom? E aí, aqui realmente tá a minha alteração. E agora, como que eu jogo essa alteração pra lá, pra dentro do repositório original? Pra isso, nós precisamos criar pro criador, né? Pro dono da conta, um pull request. Uma requisição de novas alterações, tá? Então, eu vou pegar o meu código e vou falar pra ele, ó, eu tenho uma alteração. Eu corrigi o problema X. Olha aí o que você acha e vê se você aprova. Se ele aprovar, ele vai automaticamente, essas minhas alterações vão pro repositório dele. E aí, você corrigiu um problema, ajudou a comunidade, tá bom? E como que você faz isso? Você vai clicar aqui, ó, em pull request. Pull request. Clica aqui em pull request. Vamos criar aqui, ó, new pull request. Com isso aqui, agora você vai ter que escolher as estratégias de como você vai fazer. Você pode fazer, por exemplo, fazer um pull request pro seu próprio repositório, que é uma coisa que você está fazendo com mais colaboradores, alguma coisa nesse sentido. Ou você pode simplesmente fazer um pull request para um outro repositório. Então, o GitHub nos proporciona que nós podemos fazer o pull request, requisições de alteração, pra repositórios distintos. Só precisam estar dentro do GitHub, tá? E como que ele fala? E é aqui que a gente informa, ó. Aqui eu quero subir o validatorless example, que tá na minha... na minha conta... opa... na minha conta J5, ok? Para o repositório de... Rodrigo Ramon. Tá? Então, dessa forma, eu estou enviando os meus arquivos, ó, veja essa setinha aqui, ó, ó, para esse repositório. Tá bom? Então, eu estou criando um pull request. E aí, aqui ele vai falar quais são os arquivos que foram alterados, a descrição do que foi alterado e tudo mais. E nós vamos criar esse pull request. Criando a alteração da descrição do projeto, eu posso colocar outra descrição. Se eu quiser, se tiver mais de um commit, ele vai pegar todas as alterações que você possa ter feito nesse repositório para fazer uma comparação. Tá bom? E aí, eu vou criar esse pull request. Criando esse pull request, pronto. Já ele já verifica se tem algum conflito na branch, não tem nada, se já passou, coisas do GitHub que ele vai fazer para você. E aí, ele vai mandar lá para o nosso dono do nosso projeto. Então, eu vou abrir aqui agora. Eu aqui, como o Rodrigo Ramão, ó, sou o dono do projeto. Agora, eu vou fazer um F5 aqui. E vou receber, olha, tem um novo pull request aqui. Deixa eu olhar o que que fez. E aí, aqui vai me falar, ó, foi aberto um pull request há 20 segundos atrás pelo usuário J5. Legal. Vou clicar aqui. Clicando nesse cara, eu vou ter todas as informações. Eu, como dono do repositório, eu vou conseguir olhar tudo o que você fez. Então, aqui, eu vou olhar a descrição, vou olhar se teve algum, no cheque, se ele passou, passou no guardia, não tem nenhuma alteração mais crítica de segurança. E quais foram os arquivos alterados. Então, aqui, ó, o pubspec.yaml. Ah, o cara tirou a descrição padrão e colocou uma descrição bonitinha. Legal. Gostei da alteração dele. O que que eu vou fazer? Vou fazer um review de alterações. O que que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso simplesmente fazer um comentário falando, ó, legal, gostei, mas não vou usar isso aqui dentro do meu projeto, tá? Posso colocar ele como aprovado. Legal, gostei, aprovei a sua alteração. Ou posso requisitar alguma alteração. O que que seria se requisitar alguma alteração? Eu olho o código, achei interessante, mas eu posso pedir pra você, ô, coloque em inglês, por favor. Aí, você vai lá e coloca em inglês, tá? Então, aqui, nós não vamos fazer esse processo, vamos somente aprovar. E vou responder aqui, ó, obrigado pela alteração. Subtient review. Pronto. Isso aqui já é o suficiente. Suficiente não, né? Nós simplesmente aprovamos esse pull request e aí agora aqui, nós vamos ter aqui uma possibilidade de fazer duas coisas. Ou a gente cria um merge e comita, nós fazemos um squash e comitamos, ou nós fazemos um rebase e comitamos. O que que seria isso aqui? Isso aqui são estruturas do git, tá bom? Nada mais é do que a gente tá pegando esse código e jogando pra dentro da nossa aplicação, tá? Então, isso aqui é muito importante, que é o que a gente tá fazendo. Tô pegando o código que você fez e colocando dentro do repositório principal, que é o que vai lá, por exemplo, pro pub.dev. Então, na hora que eu fizer o merge pull request, eu vou tá confirmando aquilo que você fez aqui, posso colocar uma mensagem, alteração, inscrição ao projeto, feito, feito por outro usuário, sei lá, posso colocar o que eu quiser aqui e confirmo a alteração. Confirmando esse cara, ele vai falar aqui, ó, merged. Então, quer dizer o que? Que ele já jogou pra dentro do nosso repositório. Vamos olhar lá? Agora eu vou abrir aqui o pubspec.yml e olha quem tá aqui, ó, a nossa alteração. Então, a nossa alteração está pronta e feita. Vamos dizer assim, o merge já foi feito. Então, o J5 acabou de contribuir com o meu projeto. E agora, eu tenho uma correção, por exemplo, que eu ia ter que alterar, ia ter que fazer e você, muito camarada, muito legal, contribuiu com isso. E não é só isso que é o legal, tá? Se a gente olhar aqui, agora, nos contribuidores do projeto, olha quem vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer o outro usuário. Por exemplo, o seu usuário, tá? Então, como, por exemplo, se eu abrir aqui o projeto do getX, ó, vou abrir o projeto do getX aqui. GetX. Ó, se eu olhar aqui, nós temos mais de 134 contribuidores, tá? E se eu clicar, você vai me achar o meu nome aqui, ó. Rodrigo Ramon, tá aqui. Certo? Se você procurar, por exemplo, do slide, eu tô lá também. Então, eu já contribuí com muito. O Validator Less é um deles. Então, o Validator Less, eu também contribuí com esse projeto. Então, você pode contribuir, ajudar a comunidade a crescer, a corrigir bugs. Se você gosta muito de um package, vai ser bom pro package, vai ser bom pra você, porque você vai aprender mais trabalhando em projetos open source. E uma forma legal de você conseguir provar o seu conhecimento é justamente tendo essas caras. Fala assim, ó, olha o repositório tal, participo também, já fiz commit lá, já fiz commit em outro lugar, já corrigi um bug aqui, já corrigi um bug ali. O cara vai poder olhar repositórios principais e ver o que você realmente fez. Tá lá realmente o seu nome. Inclusive, vai ver o que você alterou. Se você clicar aqui, clicar em Rodrigo Ramon, por exemplo, vai ver que tem dois commits aqui que eu fiz, ó. Opa, dois commits. Tá aqui. Rodrigo Ramon. Eu fiz dois commits aqui. Se eu clicar nos commits, ele vai ver exatamente o que eu fiz de commit, ó. Todas as alterações que eu fiz e do porquê que eu fiz essa alteração, tá? Então, isso é muito importante, é muito legal de você contribuir, de você fazer. Beleza? Então, essa, isso é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que agora você comece a contribuir com os projetos pra gente crescer o mundo Flutter e a gente cada vez tá mais forte no mercado. E lembre que a Academia do Flutter tá aberta, inscrições abertas. Então, não perde tempo. Vem pra Academia do Flutter, vamos lá evoluir junto. Lá é o lugar certo pra você aprender. Você vai tá rodeado de profissionais e de pessoas que vão te ajudar demais, vão te dar dicas e vai te ajudar a crescer profissionalmente. Então, se você trabalha sozinho, Academia do Flutter é pra você com certeza, porque você vai tá rodeado de mais 300 pessoas dentro de uma comunidade que realmente se ajuda e tá em prol do mesmo objetivo, que é aprender e evoluir juntos. Tá bom? Então é isso, te espero lá na Academia do Flutter e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!